o milagre da areia parte 8 é isso mesmo vou mostrar para vocês resultado de planta 100% recuperada na areia grossa de construção quanto tempo tem exatamente gente ainda vai completar aproximadamente de 18 a 19 dias que eu fiz um vídeo coloquei aqui no canal essa planta com caldex murcho quem chegou a ver esse vídeo eu acho que ainda lembra para quem ainda não viu esse vídeo vou mostrar um pedacinho agora no dia que eu coloquei essa planta aqui e eu já eu volto e vou falar para vocês além da areia que foi que eu utilizei não saia daí e vou revelar um pouquinho desse caldex gigante aqui ó dessa rosa do deserto que está plantada só na areia para os críticos que não gosta quando eu falo de areia que insiste em dizer que a areia mata a rosa do deserto essa daqui vai para vocês não venha de garfo que a comida hoje aqui em casa é sopa e sopa a gente utiliza é colher meu muito obrigado a cada um de vocês peço para quem não for inscrito no canal se inscreva no canal não esqueça deixar o joinha e ativar o sininho notificações para vocês ficarem atualizados toda vez que eu baixar um vídeo novo essa planta para quem está iniciando o cultivo de rosa do deserto vai achar que está morrendo principalmente porque está sem folha né isso é normal tá gente sem folha se a planta chegou de viagem ela vai ficar assim as folhas até porque muitas pessoas que faz a entrega antes de fazer o envio elas retirar a folha porque para a planta não sentir tanto assim nesse caso aqui como demorou né demorou aproximadamente 40 dias para chegar a situação que ficou foi essa aqui ó olha olha aí ó olha para isso daqui murchou completamente também ó essa grande aqui vou colocar ela só na areia carvão embaixo e areia aqui ó vamos acompanhar o crescimento dessa planta aliás o crescimento não o desenvolvimento do cáldox eu vou colocar ela aqui porque fica melhor para vocês visualizar tá gente próximo vídeo quando eu fazer mostrando resultado vai ficar muito bom para vocês verem apertar um pouquinho aqui para ela não ficar balançando um lado para o outro aqui ó coloca mais um pouco de areia ó essa é a primeira a primeira forma de como vocês é engordar o cáldox da sua rosa deserto que murchou né hidratar recuperar na verdade e pronto a primeira é essa aqui só na areia pronto tá aqui a planta só na areia é só como ficou na vasilha transparente cavão areia e a planta essa daqui é a primeira para ajudar no enraizamento e na recuperação mais rápida vale lembrar que eu utilizei a vitamina b1 em duas plantas para quem assistiu o vídeo acho que lembra né eu apliquei a vitamina b1 na água e depois que eu plantei eu molhei uma vez com a vitamina b1 porque ajuda a fortalecer tanto o cáldox como as raízes de alimentação vale lembrar isso então para vocês que comprar um arroz deserto chegar com cáldox completamente desidratado ou de repente aparecer aí nas plantas de vocês uma planta com cáldox murcho vale lembrar fazer esse mesmo procedimento que eu fiz aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado então vocês viram aí com apenas duas semanas não completou nem 20 dias e olha a recuperação da planta aqui na areia não sei se vai dar para vocês visualizar gente mas eu vou tentar focar para vocês ver que já está aparecendo as raízes de alimentação aqui ó está vendo aqui gente isso aqui as raízes de alimentação olha só aqui ó por esse motivo eu fiz questão de colocar essa planta nesse pote transparente para da medida que essa planta for se desenvolvendo eu vou fazendo os vídeos e compartilhando com vocês para vocês ver as raízes de alimentação enfim ó tá um pouco verde aqui o vaso né a areia porque é inverno aqui na minha região o tempo está chovendo bastante olha mais raízes de alimentação aqui gente ó olha só aqui ó isso branco aqui as raízes já mostrando da planta olha mais aqui ó olha só 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 é gente realmente dá para vocês observar aqui areia mata planta brincadeira tá gente hehehehe brincadeira gente não dá para acreditar como tem gente que tem a cara de pau né já digo logo assim tem a cara de pau de fazer um vídeo dizer a areia mata rosa do deserto meu filho é 10 anos que eu utilizo areia ó 10 anos que eu utilizo areia grossa de construção nas minhas rosas do deserto tenho plantas que tem a mais de 8 anos que eu não fiz manutenção que eu não troquei a planta de substrato que eu não troquei areia 8 anos a planta plantada no mesmo vaso com a mesma areia grossa de construção vou esperar a temperatura o verão esquentar aqui na minha região para mim fazer um um vídeo porreta para mostrar para vocês como é que areia mata planta hehehehe enfim gente esse é o meu jeito gente que eu gosto de é fazer as coisas e mostrar o resultado né eu não sou daqueles que coloca lá o vídeo só para ganhar visualização isso e aquilo enfim não aqui vocês vocês aprendem vocês fazem vocês veem o resultado e vocês fazem na casa de vocês se não der certo comenta aí pronto pode deixar o comentário aí vá vocês utilizou areia nas rodas de vocês e areia está matando pode deixar o comentário aí porque aqui nas minhas areia não mata areia é saúde total inclusive as raízes ó gente é pouco pouco tempo mesmo que eu coloquei essa planta aqui inacreditável vou levantar um pouquinho só para vocês verem aqui que ela já está brotando as folhas olha a situação estou falando assim eu estou brindando é não gente é porque eu gosto de mostrar para vocês com jeitinho mesmo olha aí ó olha a saúde da planta a claudia só foi essa não vocês viram no vídeo aí que eu coloquei três plantas vou mostrar as três essa só na areia teve substrato com areia e substrato olha essa outra aqui a mesma coisa também ó recuperação total só teve uma a que estava muito desidratada que ela ainda não conseguiu se recuperar gente está vendo aí essa ainda está se recuperando está saindo novos bruto aqui ó olha a situação está se recuperando essa planta né foram essas três que eu coloquei duas em pote transparente e uma no pote preto está aqui ah claudio essa planta está demorando um pouquinho tá eu fiz isso daqui para mostrar para vocês vocês acham se eu tivesse colocado essa planta só na areia que nem essa daqui vocês acham que esse caldo que estava assim ainda pode ter certeza que não estava mas eu quis mostrar para vocês tá a diferença da areia substrato até que aquela dali evoluiu bastante tá gente aquela dali evoluiu confesso para vocês que ó mas essa daqui ó não evoluiu mas a medida que ela for se desenvolvendo eu vou fazendo novos vídeos e vou compartilhando com vocês inclusive essa daqui ó vou demorar tirar vou deixar essa planta aqui mais ou menos um ano que é para quando eu tirar eu mostrar o o bolo de raiz que vai estar aqui e essa grande para encerrar o vídeo o vídeo de hoje é pequeno só o vídeo de resultado né só para eu mostrar para os caras de pau quem anda ele aí falando que não deve que não é bem assim que a banda toca não tá aqui ó olha a sacola a planta está estourando a sacola aqui vou levantar aqui ó veja só gente ó eu não vou retirar completamente só vou mostrar o cálix vou até levantar para vocês ah mas e essa planta essa planta ela está em dormência tá gente eu vou esperar essa planta sair da dormência vocês podem ver que ela só tem uma folha ó ficou escuro aqui pronto clareou tá vendo ela está em dormência o tempo está voltando a esquentar logo eu vou fazer uma pequena poda quando ela se recuperar 100% eu vou retirar ela daqui para mim fazer um vídeo e mostrar para vocês tá aqui ó ó ela está plantada só na areia grossa de construção e no fundo da sacolinha plástica tem aquele cavão que eu utilizo né que eu coloco tá aqui ó eu vou só mostrar um pouquinho vou abrir um pouquinho aqui para vocês verem ó levantando ó ó vou revelar para vocês só um pouquinho desse monstro que está escondido esse belo cálix só para vocês verem né aqui ó vou colocar a vasilha aqui porque quando eu cortar vai mostrar um pouco vai derrubar areia para não melar aqui vamos lá olha só não corta aqui essa planta tem aproximadamente seis dias que eu não molho estava até esquecido de molhar ela tá completamente secareia aqui tá gente ó tá secareia ó ó só vou tirar só um pouquinho só para mostrar ó olha o cálix olha a belezura que está enterrado aqui parece aquelas batatas que a gente come olha aqui ó olha a saúde da planta olha a grossura desse cálix tem aproximadamente tem aproximadamente uns sete meses essa planta tem gente olha a grossura tá aqui ó ó tá vendo aí não vou retirar agora porque vou deixar ela recuperar em breve eu vou fazer uma poda mais ou menos aqui assim ó quando ela estiver bem bonita chegar a hora exata eu vou retirar ela dessa sacolinha plástica aqui vou deixar até cortada aqui ó no dia que eu for retirar vocês vão lembrar dessa planta que tal? gostaram do resultado? enfim isso é o que acontece com quem utiliza areia e a grossura de construção vale lembrar gente que gato cachorro enfim tem alguns animais que eles costumam fazer xixi e cocô na areia então se vocês pegar uma areia contaminada e utilizar nas plantas de vocês há uma possibilidade muito grande da planta contrair uma contaminação e pegar um apodrecimento nas raízes nesse caso se vocês for utilizar uma areia que vocês não sabem da procedência o ideal é vocês pegar aquela areia colocar em um balde meio balde de areia completa com água pega aproximadamente dois copos descartáveis de cloro detergente com cloro é detergente neutro tá gente? ou então só cloro mesmo cloro ou que boa não sei como é você chama o mama aí na região de vocês coloca na água deixa lá no dia seguinte vocês vão jogar fora a água deixa a areia secar porque já está esterilizada e utiliza nas plantas de vocês que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e o resultado vai ser 100% o resultado que eu obtenho com as minhas ondas desertas é isso aqui utilizando areia né? por esse motivo o milagre da areia parte 8 em breve tem o milagre da areia parte 9 enfim estou louco para fazer o vídeo da planta que há mais de 8 anos está na areia que eu nunca tirei para nada vou fazer um levantamento de cáldex e vou mostrar para vocês né? tem medo a clausica há muito tempo sem trocar o substrato a areia não vai matar a planta que nada gente a saúde da planta está na adubação que vocês utilizar e não deixar a planta com sede tirando disso show de bola fica todos com Deus e até o próximo vídeo